Olá a todos. Neste vídeo vamos apresentar um breve estudo sobre a embriogênese da dinâmica de sistemas multicorpo. Vamos começar por rever o conceito de dinâmica. A dinâmica é, por definição, a disciplina da mecânica em que se estuda a relação entre o movimento dos corpos e as causas que o provocam. Na dinâmica estudam-se as características do movimento, a posição, a velocidade e a aceleração, e o modo como esse movimento é produzido. Então, qual é o cerne da dinâmica de sistemas multicorpo? A dinâmica de sistemas multicorpo permite compreender como é que o movimento acontece e, assim, saber qual é o papel das forças no movimento produzido. Portanto, o âmago da dinâmica de sistemas multicorpo está na conexão entre as causas, as forças, e o efeito, o movimento. Em dinâmica de sistemas multicorpo, a massa e a força são os ingredientes essenciais, uma vez que possibilitam o estudo do modo como o movimento sucede. A dinâmica de sistemas multicorpo alicerça-se no florilégio de conhecimento que a mecânica clássica encerra, nomeadamente nos estudos de Galileu, que rompeu definitivamente com a mecânica aristotélica. Então, qual é a gênese da dinâmica de sistemas multicorpo? O princípio de inércia de Galileu constitui uma das bases da dinâmica de sistemas multicorpo. Este princípio diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos que sobre ele atua uma força externa, isto é, um corpo não se move espontaneamente. O princípio de inércia foi formulado nesta obra de Galileu, o discurso sobre as duas novas ciências. É uma obra publicada em italiano, contra aquilo que era a norma da época em que os livros eram publicados em latim. Galileu era um cientista e, ao mesmo tempo, um religioso. Há duas frases muito interessantes que lhe são atribuídas. Uma é esta. A Bíblia mostra a trajetória para o céu, mas não as trajetórias dos céus. A outra frase muito interessante atribuída a Galileu é a seguinte. As leis da natureza foram escritas pelas mãos de Deus na linguagem da matemática. E estas duas frases dizem muito daquilo que foi Galileu e as suas lutas contra a Igreja. De facto, Galileu pode ser considerado como um dos fundadores da dinâmica de sistemas multicorpos. Assim sendo, vamos agora seguir a sua genealogia académica. Ou seja, Galileu supervisionou Vincenzo. Vincenzo foi o orientador de Isaac Borough. O Isaac Borough foi da Inglaterra para a Itália. Numa linguagem moderna podemos dizer que foi fazer Erasmus para a Itália. E quando regressa à Inglaterra, é o orientador não oficial do Isaac Newton. E agora podemos ver que Newton seguiu a esteira de Galileu. Portanto, as leis de Newton seguem muito os fundamentos desenvolvidos por Galileu. Na sua vez, Isaac Newton supervisionou Roger Coates e assim sucessivamente. Almas Jones foi o supervisor do Adam Seguic. O Adam foi o supervisor de William Hopkins. E este foi o orientador de Edward Ruth. Este Edward publicou um livro cujo título é Dinâmica de um Sistema de Cortes Rígidos. Está também aqui um contribuinte importante para a dinâmica de sistemas multicorpos. O Edward foi o supervisor de Robert Webb. O Webb supervisionou Richard Soutwell. Este Richard foi o supervisor de Oleg Zienkiewicz. Oleg Zienkiewicz é um dos fundadores do método dos elementos finitos. O Richard foi também o supervisor do Derman Christofferson. Christofferson, por sua vez, supervisionou o Dawson. Dawson é muito conhecido na área da tribologia. E o Dawson tinha características interessantíssimas. Uma delas é que, aos 90 anos, ainda publicava artigos científicos. Uma outra característica muito interessante é que Dawson foi o supervisor do professor Sousa Miranda. O professor Sousa Miranda foi da Universidade do Minho para a Universidade de Leeds. Fazer doutoramento em tribologia. Quando regresso à Universidade do Minho, foi o orientador do professor Pimenta Claro, também na área da tribologia. O professor Pimenta Claro foi o meu orientador científico. Eu tive também o privilégio de ser coorientado pelo professor Jorge Ambrósio. Portanto, eu combinei a área de tribologia com a área da dinâmica de sistemas multicorpo. Em suma, o que vimos neste vídeo? Uma breve revisão sobre o conceito de dinâmica. Discutimos o cerne da dinâmica de sistemas multicorpo. Apresentamos a gênese da dinâmica de sistemas de corpos múltiplos. E apresentamos também a genealogia académica, desde Galileu até aos nossos dias. Terminamos este vídeo, apresentando estas duas sugestões de leitura complementar. Muito obrigado!